Bom pessoal, aqui é o aplicativo LIT com R2, Mavic Air 2 Eu ainda não fiz nenhuma missão com ele não Esse é o meu primeiro voo com esse drone, é hoje Então estou usando, já voei aqui com... é rapidinho também que está muita chuva aqui Deu um solzinho, hoje para aproveitar vou só fazer um teste Só para ver como é que o drone se comporta e estou muito satisfeito com o drone E aí eu resolvi testar ele aqui no aplicativo do LIT Para ver se ele ia funcionar Eu vou programar uma missão Para ver como é que ele vai se comportar Uma missão bem pequenininha, um lugar bem aberto, sem obstáculo Mas em princípio ele está... Em princípio ele está se portando muito bem Só está dando essa coisinha aqui do mapa, não sei porquê Ele está ficando afastado na hora que eu deixo na tela Mas isso não é nada de especial E... vamos ver como é que ele é Olha isso, é com a Air 2, Mavic Air 2 Com o aplicativo LIT, funcionando na perfeição Apesar que o meu drone está na garantia, no seguro da DJI Não é muito aconselhável, né? Mas aqui é um lugar bem aberto Não está tendo vento Então está... Funcionando, tem um gato aqui Alguém abandonou um gato aqui Está funcionando na perfeição Não sei com missão, né? Mas aqui está funcionando na perfeição Agora fazendo... Eu vou fazer uma missão assim que... O tempo dá uma melhorada Porque hoje é finalzinho de tarde Pouco frio Está... Estava chovendo ainda há pouco Mas só que hoje marcou que não ia dar chuva O gato está mesmo aqui Não vou te levar para casa não, gato E... Aí eu vim fazer... Vim dar um vózinho aqui Só para distrair um pouco E aí resolvi testar Ver se ele... Se ele abria no aplicativo E abriu na perfeição Ver se eu consigo mostrar o gato aqui Esse gato guiando aqui Olha o gatinho aqui Vou abaixar muito Ele não se assustar Alguém deve ter abandonado Está muito bonito Está... Está carente Alguém abandonou o gato aqui E eu não posso levar para casa Porque eu não tenho lugar para colocar Eu moro em apartamento E é complicado E acho que ele está com fome E eu não moro muito pertinho Daqui também não Mas pronto pessoal É isso aí Funcionando na perfeição O aplicativo E o gatinho está aí Ai gato Valeu pessoal Quem puder ajudar o canal aí Deixar seu... Seu like aí Deixar seu joinha Se inscrever no canal Eu agradeço Assim que eu fazer o... Assim que eu fazer o vídeo Com a... Com a... Com a missão Ver se funciona Uma missão bem curtinha Aí eu... Eu posto aí para vocês Valeu Quem puder deixar o... O joinha aí Eu agradeço Valeu pessoal Brigadão E aí E aí E aí Obrigado.